Fala meu povo, tudo beleza? Hoje eu vim aqui mostrar uma curiosidade que acontece na Hot Wheels Olha isso aqui Deixa eu olhar pra cá, eu acho Não sou acostumado a gravar Primeiro eu vou mostrar isso Como que se diz? Eu esqueci o nome da palavra em português Defeito de fábrica A hora de ser embalado Os Mustang estão na embalagem do Supra Acontece muito isso Eu já vi várias vezes Mas primeira vez que eu compro assim Eu não coleciono desse jeito Mas eu só peguei pela curiosidade Estão na embalagem do Supra Seria assim Aqui estaria na embalagem correta Né Ian? Mas eu na embalagem do Supra Isso acontece muito Mais um surda Tem outra curiosidade aqui Mostra o Supra aqui A linha Mostra pro Supra Pra gente Isso aqui é da linha Meu menino abriu ele Já virou aqui Mas Esse aqui também Veio ao contrário Tá ao contrário Então eu vim Mostrar essa curiosidade E aí se alguém já comprou assim Você vai Desses dois Esses Que Acontece O produto Acontece que tem um carrinho O produto veio Diferente da Da embalagem E tem um carrinho Abrido ali Esse aqui eu vou guardar Na minha coleção Que eu tenho Esse aqui Sem abrir Eu tenho ele já E acabei Enganado Peguei esse O outro Agora tem dois Desse aí Eu não sei Que eu vou fazer Deixa na coleção É isso aí Vim mostrar Essa curiosidade aqui Que talvez Tenha gente Que ainda Não viu E não encontrou Ainda nas gôndolas No mercado E eu encontrei Encontrei dois Ai pai Quase que Abri esse negócio É isso aí Tamo junto aí Galera Que Curti Compartilha O vídeo Eu vou Estar Abrindo Esses dois Aqui Que é o 1969 Ford Mustang Boss 302 E o 2014 Tucson Mustang Vou Eu vou Abrir Tô com o estilete Aqui E vou Cortar Porque eu guardo As cartelas Não jogo fora Então vou Só passar o estilete E abrir eles aqui Calma O momento Que eu Vou abrir Esses dois Esses dois 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 Pec Aqui Do Conjunto Dois Mustang Dois Mustang Isso aí Ótimos Tarko Eu tenho os três aqui, o seto eu tenho da Hot Wheels para o Kitor E aí hoje eu consegui essa curiosidade da Hot Wheels, da embalagem trocada Olha os dois, dois montanhos, azul da Guff né, lotagem do Guff Cadinha de borracha Oi pai, não tem pai Oi filho Não tem Não tem o que? Carrinho 69 Carrinho, fenomenal Mustanginho Base de metal Mustanginho Agora eu vou para o outro Mustanginho Qual? Isso aqui Não Na Coca-naulândia Potagem da Guff também Setop também 14 Olha o cavalinho atrás Então tá aí ó, os dois, os dois Mustang e Goofy Topzera Top da Galáxia É isso aí Finalizando esse vídeo aqui 11 Com essas duas, bezinhos E aí É isso aí 初 Esse vídeo vai sacar TRMA